E aí galera do YouTube, aqui quem vos fala é o Lobo. Aqui é a Pamis. Do canal Na Mente, mais uma quarta-feira com mais um jogo de FPS grátis. Se você não nos conhece, toda quarta-feira nós trazemos um jogo grátis. Não na semente de FPS. Não. Qual o nome do jogo de hoje, Pamis? Gotham City Impostors. Gotham City Impostors, os impostores da cidade do Batman. Gotham City. Onde você joga com os covers do Batman ou os covers do Coringa. Com o time do bem e do mal. Ali é um jogo de FPS simples, porém muito divertido e gratuito na Steam. Vamos mostrar pra galera como é que é. Vamos. No primeiro menu você escolhe o tipo de arma. Que tem várias maneiras e várias coisas diferentes aí. Como a metralhadora pequena, a metralhadora pesada, a sniper, a rifle e etc. Escolhe um aí, Pamis, que vai te agradar. Ai meu Deus, já foi assim? É, demorasse pra escolher e o jogo escolheu sozinho pra ti. Essa arma aí que é pra mim escolher é uma arma criogênica de congelar os carinha. E o maior dano dela é como se fosse uma sniper. Ela dá um tiro, então tem que ser muito preciso. E tu carrega e tal. Mas tu ainda, se tu apertar G, tu lança o machado. Então pode ser que é assim que tu mate. G. G, jeito de granada, sabe? Porque em vez de granada você tem um machado. Ó, tá rolando de verdade. Falei granada, já lembrou do bumbum granada, né? Fala a verdade. Não fala isso. Fica na mente essa música. É, tudo, tudo. Esse negócio fixa muito. Eita, ali, mata, 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 mata. Ah, miserável. Ah, não acredito. Vai, ainda não tem tempo, ainda não tem tempo. Fogo. Boa, matou na hora, Pamis. Atira de novo, não matou, não matou. Ah, congelei isso, ó. Acho que tem que ficar atirando um tempo. Sacanagem, não, eu quero outra. Vou testar tudo. Tudo que é arma. Ah, você tem... É uma metralhadora normal, só que com um pouco mais de precisão. Tem alguma coisa no bico dela, ali, ó. Sim. Ah, é presente. Pegou. O cara pegou. Não, ninguém pegou, ninguém quer pegar. Pegasse, pegasse. Ah, peguei. É meu. Foda-se que eu vou morrer. Ah, pegou, pegou velocidade extra. Não faz mal que eu vou morrer, eu peguei o presente. Tá ali, tá ali. Mata, 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 mata. Mata pra mim, cara. O que você tá fazendo aí? Matou. Boa, Pamis. Nossa, fiquei até tenso. Agora vai curar a vida. Traz de volta, volta, volta pra curar a vida. O cara, o que você tá tirando em mim? Olha o mapinho no coraçãozinho ali, ó. Aria, não é? Isso. Ah, tua vida já curou. Não sei o que aconteceu, mas curou. Ah, que bom. O cara, o que é isso? Que susto. Beleza. Um já foi pra conta da Pamis. Tô mal. Um ou dois? Aperta a TAB pra gente ver se tu matou dois. Eu acho que foi um só. Foi um? Um. Mas aquele que congelou devia valer como dois. Eu só dei assist. E olha o cara vindo, ó. Ah, o binóculo eu acho que marca assim, Pamis. Eu acho que é isso que serve o binóculo. Nossa, recarregou na hora errada. Ah, essas armas com pouco cartucho, né? Ah, que bosta de arma. Ó, tava tudo marcadinho ali, nem sei o que aconteceu. É, sabia não. A Pamis tá usando o hack, na real. Tô, é. Não queria dizer nada, mas... Ó, a Pamis já viu o prêmio, já é gananciosa. Ah, já sai correndo aqui, ó. Aí, ó. Vai morrer por causa do prêmio. Sai! Olha pra esquerda primeiro, olha pra esquerda. Não, eu quero o prêmio. Nossa, a Pamis é muito vida louca mesmo. Tá, tomou na cara ou não? Tu? Deixa eu ter uma linha aqui, ó. Pegou algum bônus que eu não sei o que serve. Quero o prêmio. Ó, cadê a galera toda? Cadê, cadê, pessoal? Eu tô olhando o mapa pra ver se vê algum ponto vermelho, mas não vê também. Cadê, cadê? Todo mundo. Quando você menos espera... Aparece um aqui agora. Vai sim. Ó, ó. Infeliz lá, ó. Boa! Nossa, deu muito dano nele. Quanto que de vida que ele ficou? É o sniper. Ficou com metade. O sniper lixo? Um pouquinho menos da metade. É o sniper lixo. Vamos testar a outra pesadona agora. Opa. Aqui. Beleza. Então na próxima rodada tu vai pegar ela. Sim. Ah, o cara morreu agora. Não, o cara ainda tá lá em cima. Ou não? O cara morreu. Morreu? Eu levei a assiste agora. Ah, então beleza. Então é uma delícia. Só não se preocupar muito com os sniper lixo e fechou. É, não gosto muito deles não. O shift corre pra onde? Ah... Não. Não também? Esse aqui é o máximo que ele consegue. Só uma coidinha de nada ali. Ó, eu tô ouvindo as tretas. Cadê, cadê? Tá lá em cima. Sniper... Ah, lá. Sério que tu tava lá? Eu não vi ninguém. Tá lá. Ah, não. Ah, que susto, cara. Não, ele tava lá assim. Ali! Ah, não, que susto. Ali! O presente. Ah, o presente. É meu. Esse presente, você pode ganhar skin de armas. Em busca do presente. Bônus, por exemplo. Agora vamos ganhar mais um bônus de velocidade. Cadê o miserável? Ele tava ali. Ah, infeliz. Ali, 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 ali. Morreu! Boa, Pumz! Cara, foi lindo, Pumz. E foi muito bom. Foi esse infeliz que desceu, então. Foi esse infeliz que eu queria. Essa peça que eu queria. Pula o trampolim e sobe lá. Isso. Não foi proposital, não. Mas eu só queria ficar pulando aqui mesmo. Tava divertido. E lembrando que a Pumz agora tá no time do Batman, né? Então o personagem dela é um cover do Batman. Acho que já deu pra perceber a ideia dinâmica do jogo. É um jogo bem antigo, porém... Ai, caramba. Não deixa. Não fica parado. Ai, caramba. Não, não. Não, não. Não deixa eu morrer. Não morre. Boa, Pumz! Caraca, que mitada, Pumz. Tua vida tá de boa. Mais um presente disso aí? Não, é só pra curar um pouquinho da vida. Ai, que delícia. Recarrega a arma aí. Tá quase sem munição. Tô bem lembrado. Beleza, você tá com 25. Bora, bora, bora. Ó, alguém tá... Alguém matando os inimigos e tudo aí, ó. Ó, mais uma caixa de presentes. Solta o mapa. Vai, 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 vai. Certo, certo. Errou, morreu. Ah, caramba. Recarrega, recarrega, recarrega. Onde tem um, tem dois, hein? Cuidado com esses caras aí. Tá lá em cima, quer ver? É, lá em cima. Não. Eu vou pra cá, que eu acho que ele tá vindo aqui. Eu nem sei onde que é a base do inimigo. Ó, no mapa eu marcou uma e já desmarcou. Alguém matou. Parece que ele morreu, né? Esses maizinhos que aparecem no mapa são os trampolins. Que é só pra você poder chegar num lugar mais alto. É cheio das manobrinhas, cara. Tem personagem com jackpatch, tem personagem com asa delta. Ó, esse aqui dá um... É, esse aí tem um... Um turbinho. Um trampolim no pé, né? Ó. Já é alguma ajuda. Já. Ali, ó. Já dá pra subir ali, ó. Vou subir, vou subir. A treta tá aqui, quer ver? Ali. Tá, acertou, acertou. Não, não, tira a tua. Ah, acertou um pouquinho. Recarrega. Se afasta e recarrega, acabou a tua munição. Ah, ele morreu. Ele morreu. Vem, assiste. Ótimo. Mas vale não assistir na mão do que dois aqui voando. Calma. Se você tá lá. Boa! Deu um crítico. Ah, caramba. Deu dois críticos. O que acontece se tu apertar o G nesse carinha? Ah, tá vindo outro ali. Calma. Se concentra muito, Pommis. Se concentra muito. Ai, caramba. Foge e recarrega. Isso. Agora vai lá. Vai pra luta. Vai pra luta. Ai, achei que eu tinha vindo pra cá. Aperta G, Pommis. Eu tô com dúvida do que acontece. Ah, você quer saber? Nem sei o que soltou. Soltou algum carinho. Morreu um pau, Pommis. Tá vindo outro. Tá vindo outro. Foge e recarrega. Foge e recarrega. Ah, foge. Foge muito. Foge muito. Ah! O cara te deu uma facada, Pommis. Ai, não sei como é que usa faca. Provavelmente é F, né? Aperta F. Então é V. Não. Não? Então eu não sei. Tá. Sei lá. Pula no trampolim que a treta tá lá em cima. Ali, ó. Tá lá o carinha. Ai, caramba. Morreu. O cara morreu. Nem precisou da tua ajuda, Pommis. Tá, 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 tá. Ai, caramba. Não, não. Borra, matou. Não é preciso mirar, tá. Nossa, essa arma de perto é muito boa. E bateu os juízes. Olha que maravilha. Eu aprendi a bater no último momento. É aí? É aí? Então já aprendeu a bater, hein? E esse foi... Opa, apareci ali, ó. Olha só, ainda em terceiro lugar, hein? Maravilha. A Pommis tá usando minha conta aí, mas é ela. Então esse foi Goran City Impostors. Sim. O que vocês acharam desse jogo? É FPS gratuito. E tem um link aí na descrição pra vocês baixarem e jogarem, né? E fica aí a nossa recomendação. O que você achou do jogo, Pommis? Bem divertido, né? É divertido, é um pouco Team Fortress, não é verdade? É, bem parecido. É, essa dinâmica de colorido, de arma diferente, completamente personalizável. Você pode modificar a tua arma do jeito que você quiser. Até, Pommis, mostra ali um pouco, nossa, ali, ó. Clica em Secret Identity. Sim. Identidade Secreta e Edit Loadouts. Isso ali, ó. Vai no Custom 1 aí, só pra mostrar mesmo, ó. E olha quanta quantidade de coisas você pode mudar. Pode mudar a arma. Tem a chavezinha, a gente pode mudar. Isso, você vai ganhando as chavezinhas conforme vai passando missão. As fases, né? Vou liberar tudo. Agora eu posso liberar alguma dessas. Opa, libera a mulherzinha, né? Pra próxima vez você já ter ela. É, mas eu tô na tua conta, né? Não, faz mal, não faz mal. Pode liberar. Vou liberar essa aqui, que bonita. É parecido com você, só que não. Não, então vamos liberar a Marder. Volta ali, volta ali. Vamos liberar uma arma que eu acho melhor. Bem melhor. Escolhe ali a arma principal, o primeiro ali. E vamos... Tem o mod. Vamos botar uma mira nessa arma aí. Essa arma aí é boa, só precisa de uma mira melhor. Bota essa reflex ali, ó. É? Isso. Pronto. Melhorar. Ê, maravilhoso. Use um lock enter. Perfeito. Agora ele tá com um reflex. Muito lindo. Mas então, perfeito. Já mostramos ali, só pra mostrar que dá pra personalizar a arma de tudo que é forma. Botar sniper e etc, etc. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais. Tchau, tchau.